Amigos da Rede Amparo, estamos no mês de dezembro e como é impossível para nós gravarmos na última segunda-feira de dezembro, mais uma vez nós estamos cravando a nossa palestra de dezembro. E para comemorar, para celebrar esse 2017 de atividades do Amparo, nós teremos hoje o depoimento de quatro pessoas com doença de Parkinson que vão falar um pouco sobre como o Projeto Amparo, como acompanhar as palestras do Amparo, como acompanhar e se engajar no Projeto Amparo, ajudou-as a superar, a enfrentar a doença de Parkinson e a melhorar a qualidade de vida. Então hoje a estrela são essas mulheres que espontaneamente vão estar os nossos depoimentos. Um bom final de ano para todos. Muito bem, conte um pouquinho da sua história então com a doença de Parkinson para nós. Então, a minha história com a doença de Parkinson também, como as outras pessoas já comentaram, quando eu cheguei na associação eu fiquei sabendo, é um pouco difícil, porque eu passei por vários neurologistas, alguns negaram, inclusive eu estive num neurocirurgião que fazia cirurgia para Parkinson, ele falou assim, você não tem Parkinson, e até meu filho falou, mas se você não tem Parkinson, você tem outra coisa muito séria, porque você não está bem. Então eu convivi muito tempo com essa questão, inclusive, depois eu fiquei sabendo que a minha família, o meu marido e meus filhos sabiam que eu tinha Parkinson e não me contaram. Isso foi durante três anos que eu continuei trabalhando, sem tomar medicação, e eles não me contaram porque eles não deixaram o médico me contar para me preservar, porque eu estava muito mal. E um dia eu passei muito mal em casa, porque eu tinha muita fraqueza, muita identificação. Colocar uma roupa para mim era como colocar um vestido de noiva, era uma coisa assim, cansativa. E eu passei mal, meus filhos entraram no quarto como se fosse alguma coisa encenada naquele dia, e eu falei assim, mãe, então nós vamos te contar a verdade, você tem Parkinson. Aí foi aquela choradeira, meu filho tinha pesquisado um monte de coisa, tudo que eu não tinha visto antes ele me mostrou. Falei, então eu vou procurar um médico que realmente entenda disso, foi quando eu fui no neurocirurgião, e ele falou que eu não tinha. Então eu voltei para casa super esperançosa, achando que eu não tinha Parkinson. E depois, como eu me desliguei do trabalho, eu também trabalhei muitos anos na área de educação, super envolvida com o que eu fazia, super engajada. Era a minha vida, trabalhar, né? Eu peguei, eu não contei para ninguém que eu tinha Parkinson. E aí eu fui fazer o desligamento do trabalho da faculdade que eu trabalhava, e o médico, muito bacana, ele até me deu uma oração na hora, ele falou, olha, faz essa oração. Eu falei, obrigada. Ele falou, consulta para ver se você não tem vestibulopatia. Eu falei, é verdade. Aí lá vou eu, um especialista em vestibulopatia. Aí a médica falou, olha, eu nem vou acabar, eu não vou fazer nenhum exame específico, porque tudo indica que você não tem isso. Você precisa ir para uma fisioterapia e aprender a andar outra vez, movimentos de pinça, sentar. E me indicou uma fisioterapeuta especialista em Parkinson. Ela tem pós-doc em Parkinson, uma pessoa que eu amo de paixão, que eu falo que ela foi imprescindível na minha vida, a forma como ela me acolheu. E aí ela falou, olha, Carmen, ela fez toda uma avaliação, ela falou, mas você não quer consultar para ver se você tem Parkinson mesmo? Eu falei, não. Não quero mais brincar disso, chega. Aí eu passei muito mal logo em seguida, e eu falei, agora eu quero, no médico, eu quero viver. Independente do que eu tenha, eu quero viver. E eu fui no médico, também voltado para essa questão do Parkinson, e eu sabia, no fundo, que de lá eu não saía sem esse diagnóstico. Então, quando ele falou, Carmen, eu tenho a menor dúvida do que você tem, Parkinson, eu comecei a chorar. Ele pegou, me deu uma caixa de lenço, e falei, como vai ser minha vida daqui para frente? Ele falou, você vai continuar fazendo fisioterapia e tomando a medicação. E eu falei, qual que é o meu prognóstico? Ele falou, é uma doença degenerativa, progressiva, porém controlável. Falei, vamos ficar com essa palavra controlável. Nós vamos controlar isso. E aí, o primeiro dia que eu tomei Prolopa, era como se uma florzinha estivesse seca, e você molhasse. Eu me senti outra pessoa tomando Prolopa a primeira vez. Depois, mais tarde, eu vim saber que esse era um grande indicador da doença, você reagir bem ao Prolopa. Então, assim, o meu contato foi muito difícil. Foi muito difícil de aceitar. Muito. E de lá para cá? Foi assim, no começo eu fiz tudo individualmente. Eu ia na fisioterapia individual, terapia, tudo individual. Na verdade, eu me escondia de mim mesma. Depois, eu passei a fazer um trabalho numa clínica de reabilitação pelo SESI, que foi muito bom também. E aí, eu saí para ver o grupo. Aí, eu cheguei, ela falava assim, cara, não dá para só ler, eu tenho Parkinson. Ainda mais, eu encontrei com uma aluna lá, ela estava na fisioterapia. Eu estava falando baixinho, tudo, né? E aí, eu comecei a participar de grupos. Foi muito bom. Mas, não era com todo mundo que eu comentava que eu tinha Parkinson. E, também, eu não gostava. Falei assim, meu nome é Carmen, eu tenho Parkinson. O outro tem dor no joelho, tem dor nas costas. Cada um tem uma coisa, né? Então, lá foi a minha primeira saída para o mundo. Inclusive, a possibilidade de ajudar pessoas. Às vezes, eu chegava algum cadeirante e eu ia ajudar. Ah, você foi tão rapidinho. Eu falei, nossa, eu fui rapidinho. Eu estava lentificada dentro da minha família. Minha referência é que eu estava mais lenta. Então, mudou um pouco o foco. Eu consegui ver a doença do outro, o problema do outro. Foi muito bom. Até que eu cheguei na associação. Olha que eu passei em frente à associação por muitos anos. Eu moro lá perto. Eu fazia a minha oração e falava, Deus cuida. Aí, meu marido falou assim para mim, olha, eu fui conhecer a associação e eu gostaria muito que você conhecesse. Vai te fazer muito bem. Eu falei, ah, tá. Vamos lá. Quando nós chegamos na porta, eu travei. Desci do carro, travei. Aí, ele falou assim, tá bom. Eu vou entrar. Eu falo para a Ana que você está aqui. Depois, se você quiser me entrar, você entra. Eu falei, tá bom. Aí, ele veio buscar no carro. Eu falei assim, vai, porque você vai gostar de conhecer as pessoas, né? Eu falei, tá bom, vai. Se eu trabalho. Se você travar, você está no lugar certo para travar. Aí, eu entrei. A Ana me recebeu muito bem. Não me forçou a ficar lá. Ela falou assim, eu vim conhecer as atividades e tal. Aí, eu fui na... Conforme o dia combinado, conheci as atividades. Cheguei, travei, sentei no banco. Fiquei olhando todo mundo lá. Aí, eu olhei. Eu falei, bom, eu acho que é um lugar bom para eu ficar, né? Mas, ao mesmo tempo, aí fui para a Oficina de Artes. Aí, conheci pessoas, assim, bem naquele dia, que também tinham muita dificuldade para andar, para falar, para gesticular. E eu ajudando algumas pessoas. Eu falei, nossa, eu consigo ajudar, né? E aí, foi transformador ficar na associação. Eu pensei muito em ficar. Eu falei assim, será que... Eu comecei a confundir um pouco os papéis, porque como eu vinha de uma... Participando de equipe técnica, daí eu cheguei no lugar. Eu comecei a ver um monte de coisa que eu podia fazer. Mas, a associação, para mim, foi transformadora. Transformadora. E a Rede Amparo, nesse processo? Aí, logo que eu cheguei, deu uns dois meses, eu fiquei sabendo da Rede Amparo. E até a Maria Elisa foi falar, lá na associação, tudo. E aí, eu falei, nossa, que legal participar de palestras. Aguçou o meu lado acadêmico, aquela coisa de estudar, tudo. Aí, até a Maria Elisa falou assim, olha, é legal a contribuição de vocês, tudo. Vocês irem... Falei, que legal, nós vamos de ônibus, tudo, né? Então, eu vim na primeira palestra, amei. Amei por quê? Ela falou justamente, a foi a Michelle, sobre medicação. Que era tudo que a gente precisava, como otimizar o efeito da medicação, potencializar o efeito positivo e minimizar os efeitos colaterais. E foi fantástico. Porque isso, às vezes, os médicos não comentam, né? E uma pessoa da área, voltada para essa questão, faz colocações. Eu estava tomando o meu prazol de manhã e eu falava assim, engraçado, tem dias que o remédio não faz efeito legal. E ela falou do meu prazol. Então, eu falei, nossa, foi uma sincronicidade fantástica. Então, foi um convite a primeira palestra, continuar. Depois, as outras palestras também, quando eu percebi que eu tinha que ter um papel ativo. Combinou comigo, que é uma coisa que eu gosto de participar, de conversar com o médico sobre o que a gente tem, de poder ajudar o outro. A questão do empoderamento, da autogestão, da autoliderança. A questão da alimentação, a opção para alimentos saudáveis, eu amei. Porque aí eu aprendi a questão do... a parede intestinal, da intestina, ela está saudável também para ajudar na absorção do remédio. Coisa que eu não sabia. A avaliar meu risco de quedas, que foi muito bacana e como preveni-las. E uma coisa muito bacana que me sensibilizou, não é que eu não sabia, mas veio com outro enfoque, a questão da família, que foi uma das palestras. Então, aquele que cuidava, de repente, passa a ser cuidado. E me chamou muito a atenção você cuidar também de quem cuida de você. Porque o paciente fica muito preservado. Ah, não conteste para ela, porque é estresse, tem que evitar. Não vamos fazer não sei o quê. E quem cuida fica muito na linha de frente, levando todos os choques. E essa pessoa também precisa ser cuidada. Então, foi aí também que me chamou a atenção. A questão neurológica, que é difícil o diagnóstico, mas não é uma doença difícil. Que o doutor Henrique colocou muito bem. Todas as palestras foram muito bem aproveitadas. Muito bem aproveitadas. Me conta um pouquinho, como você começou esse ano de 2017 e como você está terminando esse ano de 2017? Olha, agregou muitos valores na minha vida. Muitos. Eu me sinto transformada. Porque foi na associação que eu consegui, junto com a Rede Amparo, assumir pessoalmente e publicamente o que eu tenho. E isso é libertador. Teve uma declaração que eu fiz para a Rede Amparo, que foi parar na internet. Todo mundo começou a ler e comentar. Aí eu falei para o meu filho, e agora? Ele falou, mãe, se libertou. Que legal que acontecesse. Eu falei, é verdade, vamos ver por esse lado. Os filhos ajudam muito a ver por esse lado. Então, foi... Para mim, eu termino o ano com um saldo super positivo. Eu consegui multiplicar, né? E tem aquela história, aquele pensamento que diz assim, ninguém educa se não se auto-educa. E eu acho que como eu me eduquei, eu consegui passar algumas coisas para as pessoas também, né? Então, quando eu vejo alguém triste na associação, que dá entrada, né? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado para não invadir a privacidade do outro. Eu gosto de ajudar. Porque ter Parkinson não é o fim do mundo. Eu lembro quando eu soube que eu tinha Parkinson. Eu cheguei na terapia, falei para a terapeuta assim, já sei do que eu vou morrer. Ela falou, do quê? Falei, de Parkinson. Ela falou, ninguém morre de Parkinson. Ah, não! Depois a gente vê que não, né? Então, a importância dos exercícios físicos, da fisioterapia, da terapia ocupacional. Eu sempre fiz, mas eu faço com enfoque maior. A gente teve a palestra sobre educação física. Então, ela falou assim, quando o corpo já está acostumado com uma determinada sequência, tem que fazer outras. Consegui emagrecer, né? Que foi uma coisa que me chamou a atenção, que eu participei daquele projeto com os games na associação. Foi fantástico. Eu digo que na associação há um casamento perfeito. Aquele que tem o Parkinson e aquele que estuda o Parkinson. Então, quando você encontra essas duas pessoas, é muito legal. Porque um não precisa do outro. Então, eu falo que até quem trabalha na limpeza é diferenciado. Porque tem um olhar voltado para essas necessidades. E eu aprendi que cada caso é um caso. E qual que é o seu papel hoje na associação? Como que você também retribuiu isso? Esse ganho que a associação, esse suporte que a associação te deu? Como que você viu? Qual o meio que você viu para retribuir isso? Assim, o meu contato com a associação, nesse sentido de ajudar, sugerir... Eu sou uma pessoa assim, quando eu aprendo uma coisa, eu adoro falar, multiplicar. A pessoa já sabia aquilo há um tempão. E para mim era uma novidade. Então, quando eu falo de a gente organizar um projeto, eu falei, olha, isso... Eu fui dando sugestões, a gente precisa avaliar o projeto, precisamos ter um formulário, precisamos disso. Nessa parte, a minha formação ajudou muito. A Chica Associação ajudou a resgatar essa carne que eu achei que o Parkinson tinha fundado. Não, a gente pode conviver juntos. Então, eu consegui ser muito bem aceita na associação, muito. E as minhas ideias acolhidas. E aí tem aquela historinha que fala que dois homens andando na estrada carregavam um pão cada um, e eles se encontraram e trocaram os pães. Cada um saiu com um pão. Mas dois homens andando na estrada, cada um tinha uma ideia. Eles se encontraram e trocaram as ideias. E as ideias se multiplicaram. Então, acho que foi o que aconteceu na associação. O primeiro projeto foi igual à sopa de pedra. Nós começamos assim, vamos fazer uma macarronada? Vamos. Cada um ia trazendo uma coisa. E ficou uma coisa linda. Igual à sopa de pedra. Se transformou em uma grande sopa com a colaboração de todos. Então, eu vejo que a associação me dá a chance de resgatar esse meu lado, de aceitar. E também um exercício para mim. Porque eu também preciso perceber a opinião do outro. E as ideias se multiplicarem. Então, uma ideia que veio com outras pessoas se torna muito maior. Então, eu devo muito à associação. Eu falava para Deus assim, eu quero poder devolver o muito que eu recebo. E lá é uma forma que eu encontro. Eu acho o ambiente gostoso. Eu acho aquele bosque, quando eu vou andar, parece que o bosque está falando comigo. E eu comento com a minha família, uma coisa também que eu sempre comento. Tudo que a gente aprende, passar para a família da gente, no momento que eles precisarem, poder ajudar. Eu sou muito grata. Participar do workshop, muito bacana. E qual o recado que você deixa para quem está nos ouvindo? Eu deixo o recado assim. É difícil. Hoje eu estou em uma posição confortável, aqui sentada, contando. Mas teve muitas lágrimas, muitas emoções. Muitas dúvidas. A gente precisa estabelecer prioridades. Quando você faz um tratamento com o Parkinson, você precisa abrir mão de algumas coisas. Mas o Parkinson não tira nada da gente. A gente tem que estar no comando. Ele pode nos dar muito se a gente tiver força, garra. Eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse o Parkinson. Porque eu sempre falava assim, uma coisa é a pessoa, outra coisa é a doença, outra coisa é a pessoa com a doença. E eu tive a chance de ser essa pessoa com a doença. Então, eu cresci muito. Eu amadureci muito. Eu acho que se hoje eu fosse dar um curso de inclusão, eu talvez iria até com outro enfoque. Não que eu não fosse humanizada, mas eu me sinto muito mais humanizada hoje. Muito mais. Então, eu acho assim, o conhecimento transforma. É importante ir à luta, sim. Vai cansar? Vai, mas... Sabe, tem coisas... Às vezes as pessoas falam assim, Ah, eu queria fazer tal coisa, o Parkinson não deixou. A Ana falou isso no começo para mim. Eu cheguei a falar, eu engordei com a do Parkinson. Ela falou, pare de culpar o Parkinson. Mas é verdade. Então, não pode usar o Parkinson como desculpa. Eu acho que uma série de coisas estaria passando, independente do Parkinson. Então, você tem que tirar proveito dessa situação. Eu sempre fui da cara assim, se me dava uma galinha, eu procurava fazer o melhor pelo possível. Você tem que aproveitar e fazer disso, entendeu? E não ter medo, né? Porque tem outras doenças degenerativas muito mais limitantes do que o Parkinson. Não é? E qual é o papel de se socializar para isso? Qual é o papel de se inserir num grupo, de buscar a inclusão dentro desse grupo? Ah, é um papel assim... Eu vejo meio que de formiguinha, né? Você, como lá na associação a gente acaba participando de vários grupos, agora tem um grupo de férias. Imagina que nós jogamos tênis de mesa. Eu nunca pensei no tênis de mesa e a questão do Parkinson. E até isso eles explicam para a gente, não é o jogar pelo jogar, né? Então, você tem contato com outras pessoas e você aprende. Eu acho que esse social, ele ajuda muito no emocional da gente. E a sua família? O papel da família? A minha família é imprescindível, né? Eu tenho um filho que está à distância, muito longe. Ele falou assim, mãe, quando terminar a palestra, a gravação, você me conta como foi. Ele acompanha absolutamente tudo. O meu filho também, o Bruno, que está aqui no Brasil, ele acompanha tudo, 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 tudo. Os meus netos são meus grandes personal trainer. Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico de Parkinson, foi quando o Lourenço nasceu. E eu falei assim, não, eu vou segurar meu neto no colo, eu vou ter força. E todas as etapas do desenvolvimento motor do Lourenço, eu fui acompanhando também voltado para mim. O andar, o sentar, o pegar os talheres. Então, eu falei assim, poxa, isso tudo a gente aprende quando é criança. E eu estou revendo tudo isso agora, né? Então, eu fiz disso uma aprendizagem. Então, no meu caso, os netos ajudam muito, as irmãs, primas, todos amigos. Eu acho... Eu sou muito grata a toda essa ajuda que eu recebo. Muito grata mesmo. E muito grata à Rede Amparo e à associação. Muito.